Que bom que dá pra misturar café com leite, leite com pão, pão com feijão, feijão Com arroz, que bom que dá pra misturar arroz com bife, bife com fé, fé com café, café Café ou chá? Chá com amigos queridos, que querem bem a você Que bom que todos tivessem mesa saudável, amigos queridos Que bom que todos tivessem mesa saudável, amigos queridos Que bom que dá pra misturar café com leite, leite com pão, pão com feijão Que bom que dá pra misturar arroz com bife, bife com fé, fé com café, café ou chá? Café ou chá? Chá com amigos queridos, que querem bem a você Que bom se todos tivessem mesa saudável, amigos queridos Que bom